E ela é cobiçada Muita famosa Cheia de charme Maravilhosa Ela é chamada É cheia de vida Quando ela passa Escrimece a vida Olhando o vestidão Chama o meu atenção Pela sua sorrindo Na contramão Mulher do vestidão Chama o meu atenção Pela sua sorrindo Porém tem a multidão E eu sei que um dia Ela me dará atenção Falarei do meu amor Só ela Todo meu coração Olhando o vestidão Chama o meu atenção Pela sua sorrindo Na contramão Na contramão Mulher do vestidão Chamando a sua sorrindo Pela sua sorrindo Pela sua sorrindo Porém tem a multidão Para sua sorrindo Para sua sorrindo Pela sua sorrindo Pela sua sorrindo Olhando o vestidão Olha o meu excessive Chama o meu máximo Falarei do meumedim Paul inglês Pela sua sorrindo Olhando o vestidão Chamando a atenção Tchau.